Olá Gabi, vem Gabi. Oi. Então gente, estamos aqui com um novo tipo de Plutonica. É... Atomic é mistério, é misteriosa. Aqui ó, dentro, vem com quatro, aqui minha mãe comeu um. Enfim, aqui ó, tem várias cores, olha. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha, tem várias cores, olha. Ai gente, o cheiro é meio estranho. É muito igual. É verdade, é bem igual com o Gigi Cera. Olha gente, é muito estranho a fechura. Tá, você vai, agora a gente vai experimentar. Ó gente, tem três, aí a gente vai escolher, cada um vai escolher um. Eu começo, eu vou escolher o que vai dar mais medo, é o verde, ó gente. Vou escolher esse aqui. O rosa, gente. E o laranja vai ficar laranja. A minha mãe, ela comeu... Olha gente, já dá pra ver o açuquinho aqui que arde. É. Ô gente, calma aí, não coisa. A minha mãe, ela pegou... A minha mãe, ela pegou e comeu. Ficou lá. Ela falou, é doce. É, a minha mãe não é muito de gosto assim, ruim e tal. Abaixa aí, Gabi. Tá. Deixa eu mostrar um pouco pra você. Então, um, dois, três... E tem que comer todo? Aham. 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 Ah! 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 Alvo! Vai, Alvo! Ah! Eu estou demais! Ah! É muito azedo! Ah! Muito azedo! Vamos experimentar o laranja? Tá tendo no meio. Tá, mas vamos primeiro mexer. É, comer esse. Gente, olha... Vamos mostrar pra minha mãe o que a gente sentiu. Peraí. Cadê ela? Cadê a minha mãe? Deve estar lá no quarto. Peraí. Deve ter ajudado. Não. Galera, a boidade já apareceu. É! Calma aí, gente. Está escuro aqui. Vamos voltar aqui? Será que ela saiu pra testar a moto? Ela deve ter saído pra testar a moto. Vem! Vem! Alguém quer água? Busca! Busca! Quem, mãe? Mas ela deve ter testado alguma coisa. Pai, cadê a mamãe? Sua mãe passou um cara aí, e ela falou que ele era bonito e foi embora. Cadê a mamãe? Montou numa moto, nova e saiu. A moto da nova tá muito velha pra ela. Pai, só tem problema que a embriagem tá ruim de voltar, né? Ela tá... ela tá morre pra voltar. É isso mesmo. Eu já acostumei em voltar ela. Olha essa criatura aqui. Tá, oi! A gente sabe que você tá gravando minha cara, né? Vai acertar. Entendeu? Enfim, tá verde. Essa menina aí, ela vai machucar. Essa menina é muito feia. Vai, deixa eu filmar, vai. Tira a mão. Vai, pô. Aparece ali. Quando ela estiver filmando pra acostar, vocês olham primeiro o dentinho que aparece. O dele é quebrado. Minha mãe chegou, gente. Minha mãe chegou. Minha mãe ali, ó. Mãe! Mãe! É muito ardido! Qual você pegou? Qual você pegou? Minha mãe é docinho. O abóbora? O abóbora. Ela pegou esse? Acho que pegou esse. Ela pegou esse. Ela pegou mesmo que a Gabi. Só que ela não sofreu. A Gabi sofreu pra caramba. Não, ela pegou esse. A Gabi sofreu. Ele quer muito ardido. Esse aqui é muito ardido. Muito ardido. A gente vai provar o seu agora. Que é o laranja. Mas o meu tinha umas manchas assim. Não sei se era igual esse aí, não. É, a minha mãe... O da minha mãe tinha manchas. O nosso, não. O da esse é de porra. Aqui, olha. Olha aqui a mancha vermelha. Não, é mancha. Já deixei ali pra não mexer. É... É... A embreagem aqui não volta sozinha, né? Vamos, gente. É... E a mãe... Ela provou o mesmo, mas parece que não é o mesmo. Porque o dela, ela disse que tá aqui... Que a mãe dela falou. A minha mãe, ela comeu. Mas não, não é esse aqui. Era manchinha. O dela era cheio de manchinha. Assim... Pelo menos ela é grande. Eu não vou sofrer muito. Tá vendo? E aí, gente... Ó, o cheiro de mel é bom. O cheiro é bom, mas o gosto é muito ruim. É muito ruim. Vamos ver, tá? Mas, gente, olha só. Tem duas coisas... É... O da minha mãe deve ser de laranja que também não é muito ardido. O gosto deve ser bom. Ela falou que era preto que era de abóbora. Esse aqui parecia ser mais de abóbora. Vamos? Vamos ver. Um, dois, três... É. Eu vou vomitar. Eu vou vomitar. O meu já acabou. 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 Tá com a mãe. Nossa, gente. Eu vou pegar o meu lá pra gente comer, tá? Não, chega. Chega. A gente vai experimentar com a sua mãe. Tá. Gente. Pega lá que eu fico falando pro pessoal. Vai lá. Ai, gente. Ficou laranja. Legal, né? Que eles ficam a cor. Depois a gente pegar de novo e comer. Vamos lá, Gi. Vai lá. Agora, gente, a gente vai experimentar cada um. Eu vou experimentar o verde. Que ela comeu o meu verde. Ela comeu. Eu comi o rosa. E laranja. Vou deixar o meu aqui. Pra ver que ela ainda tá. Vai mastigadinho. Ela ainda tá vindo. Uff. Vai. 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 pegar o dela. Ai, chegou aqui, Gabi. O meu tá gelado. Eca. Então, gente, foi esse o vídeo. Se você gostar, deixa o seu like. Já se inscreva aí no canal. Que isso, Gabi? E... Gente, a gente postou um vídeo muito, muito, muito da hora. Né? Qual vídeo? Aquele que você postou. Assim, gente. Como criou o canal. Isso ficou muito legal. Tá aqui, olha. Gabi. Ela jogou o chiclete no chão, gente. Gente, não. Isolado. Beijo. Tchau. Tchau. Pegou agora.